Para começar e entrar no clima, vamos ouvir os sons do mosteiro. Esse mesmo clima está na novela das seis, Joia Rara, onde o líder budista Ananda mostra suas tradições. O ator que interpreta o monge, Nelson Xavier, se junta aqui em Ibirassu aos capixabas para conhecer de perto essa realidade. Ele é recebido por um monge de verdade, o Abade Dajjo, que há 39 anos fundou o mosteiro e deixou o Espírito Santo mais perto do budismo. O budismo, como diz o mestre Dogen, é o estudo de si próprio. Não é estudo de uma filosofia, não é estudo da vida de Buda, não é nada disso. É você começar a observar a si mesmo. Em busca desse autoconhecimento e a fim de entender o mundo de seu personagem, Nelson participou de todas as atividades e pôde comparar com o que viveu no Nepal, onde gravou por 20 dias. Foi uma grande novidade. Primeiro que eu não sabia que existia aqui no Espírito Santo. E segundo porque os monges aqui são bem diferentes daqueles do Nepal. São bem diferentes na roupa e na postura também. Eles são muito rigorosos, fazem questão de ordem. Aqui se vive uma rigorosa disciplina. Cada coisa tem o seu lugar. E cada som, como aqueles que ouvimos no início da reportagem, tem um significado. Esse é para tomar banho. Esse avisa que vai começar uma cerimônia. E esse significa que terminou a meditação. Depois de um dia de aprendizados, pensamentos e autoconhecimento, chegou o momento de descansar. Em dias de retiro, aqui no mosteiro Zen Budista, nove horas da noite é a hora do silêncio. A partir de agora, não tem mais rituais, não tem mais conversa, não tem mais músicas. A partir de agora, não tem nem mais luz. E a luz só volta em seu estado natural. E é com os primeiros raios de sol do dia que vem o nosso primeiro compromisso. Em silêncio absoluto, sem conversas, para começar o dia, é preciso mais uma vez participar do Zazen, o momento de meditação. Depois sim, podemos desejar bom dia. Bom dia! Tomar o café da manhã e lavar a louça, como exemplo de coletividade e humildade. O dia que a gente passou aqui também foi todo organizado. Tem hora para tudo. E não é opressivo. É uma coisa agradável. Fomos acolhidos assim com muita simpatia, né? É muita descontração, é muito bom humor. Isso é uma coisa comum aos monges do Nepal. Colocamos o monge da novela ao lado do monge da vida real. Mas uma coisa é a mesma em qualquer mosteiro. Procurar respostas dentro de si e levar a simplicidade para o nosso dia a dia. Eu levo daqui uma experiência de muita paz, de muita serenidade. A gente vai ter uma experiência de uma experiência de uma experiência de um dia.